O Cornélio memorizou o Novo Testamento todo já, então ele vai falar aqui algumas passagens para a gente, eu vou buscar na Bíblia, ele vai falar o que está escrito, porque ele memorizou. Então, quando o cristão vai pregar a Palavra de Deus, fica muito mais fácil você estar apto com a Palavra guardada, claro, no coração em primeiro lugar, os preceitos de Deus, mas também na memória. Então, o Cornélio dá curso de memorização para isso, para você aprender e ter uma estratégia, né Cornélio, que você está aí organizando, que já é um trabalho, para memorizar um versículo por dia, não é isso? Isso mesmo, nós vamos começar, dentro de duas semanas, nós vamos começar todo esse processo. Um versículo por dia. As pessoas muitas vezes me vejam, me veem memorizando milhares de versículos e fico impressionado, mas a boa notícia que eu tenho para todos é que eu sou normal. Eu tenho a mente igual a de todo mundo, então todo mundo pode fazer a mesma coisa. E esse processo de um versículo por dia é uma prova de que todos podem memorizar, porque se você memorizar um versículo por dia, em um ano você tem 365 versículos. Isso corresponde à quantidade de versículos de três livros. De três livros, na verdade. Três livros da Bíblia. E parte de, eu falo que é como se fosse Efésios, Filipenses, Colossenses e parte de Tessalonicenses. Então é muita coisa, por conta de um versículo por dia. Por dia. Gente, ó, eu vou jogar essa matéria no YouTube, vai estar lá, Peter Garrido entrevista Cornélio Augusto, você pode acessar a partir de amanhã já. E você vai constatar que o Cornélio não está lendo, ele memorizou realmente. Mas, de antemão, nós já vamos começar o nosso trabalho. Por exemplo, o Salmo, o maior Salmo da Bíblia, é o Salmo 176. Não, 119. 119, são 176 versículos. Então é o seguinte, daqui a pouquinho, então nós vamos fazer o seguinte aqui com o Cornélio. Vamos pegar esse Salmo, o Salmo 119. E vamos, por exemplo, você vai acompanhar, vai abrir sua Bíblia e abra sua Bíblia no Salmo 119. Eu quero perguntar aqui ao Sr. Cornélio Augusto, o que está escrito no Salmo 119. Eu vou abrir aqui aleatoriamente, são muitos versículos do Salmo 119, são 176. Portanto, é o maior Salmo da Bíblia. Isso. E vamos pegar aqui no versículo 37. A Iva está filmando tudo aqui, a Bíblia está virada para mim, o Cornélio não tem acesso a ela. No versículo 37 do Salmo 119, Cornélio, com os ouvintes acompanhando. O que está escrito? Diz assim, Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Gente, é exatamente o que está escrito aqui. É incrível como esta técnica de memorização é eficaz. Então, vamos pular lá no 57 agora. 57. Diz assim, O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. É exatamente o que está escrito aqui. Você em casa está acompanhando, vai poder conferir essa matéria no YouTube. O Cornélio não está lendo, é memorização. Agora, Cornélio, eu quero que você fale aí um Salmo. Vamos pegar um Salmo menor aqui. Vamos ver, um Salmo menor. Salmo 43. Você consegue narrar ele para a gente? Eu consigo narrar 50 Salmos. 50 Salmos. Dentre eles, quais que estão? Vamos colocar assim, o Salmo 121. 121, vamos lá. Diz assim, Elevo os meus olhos para os montes. De onde virão o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Acabou de passar aí, né? É memorizado o Salmo 121. Agora não é só memorização, né? Tem toda uma entonação de voz, uma emoção e uma unção quando você está falando. Não, você não fala uma coisa aleatoriamente memorizada. A gente vê que tem amor, que toca. Quando você fala, isso toca. Por isso o seu trabalho tem feito tanto sucesso. As pessoas têm adquirido. Tem pessoas que têm presenteado outras pessoas com o seu trabalho. Eu ouvi, né, da boca de pessoas que não são evangélicas falando, olha, o trabalho do Cornélio é fantástico. O trabalho do Cornélio, assim, acalma a gente. A gente sai daquele trânsito terrível. Os dias estão ruins. O noticiário traz notícia ruim. A gente pega um DVD ou um CD do Cornélio, coloca lá para tocar. Tem aqui em MP3, né, que é super fácil de colocar no carro a hora que está no trânsito. E as pessoas falam que traz um alívio muito grande. E aquelas pessoas que não entendem, que são leigas, falam que é uma autoajuda, né? Consideram isso uma autoajuda, né? Isso está muito em moda hoje em dia, né? A autoajuda. Então tem programas de televisão que falam disso. Tem pessoas, né, psicólogos, pessoas que têm programas assim que falam disso. A tão falada autoajuda, se autoajudar, conseguir desempenhar um processo através de um aprendizado, ouvindo algo. Tem pessoas que gostam de ouvir o som da chuva, o som dos pássaros, que serve para acalmar como autoajuda. Mas nada, nada, nada nesse mundo é mais eficaz do que a palavra de Deus. Tão verdadeiro que sobrepõe todas as místicas, religiões, credos, crenças, metodologias, processos de autoajuda, curso. Nada é mais eficaz do que a palavra de Deus. É interessante que a Bíblia é mais do que a autoajuda, ela é a ajuda do alto. Deus nos trazendo a ajuda do alto. É a palavra de Deus entrando na nossa mente, no nosso coração. Então nada como a palavra de Deus. E também tem a ajuda dos passarinhos, da natureza, porque... Porque você fez um background, um PG, um background aí tem, aí dá uma noção maior ainda. É, chuva, tem todas essas coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Deus, né? Exatamente. Então a natureza e tudo mais. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? A natureza está falando sempre, ela fala da grandeza de Deus. Então nada como a natureza pra nos ajudar a semear a palavra de Deus no coração das pessoas. É, o Cornélio, sempre que eu ouvi o Cornélio falando, eu sempre me emocionei muito, porque realmente ele tem uma voz averudada e uma doçura pra falar que realmente traz o refrigério, né? Como diz o Salmo, né? O Salmo 23 fala, refrigera a minha alma ali. Porque a alma está ligada à carne, então quando a carne dói, está cansada, o corpo dói também. Então o salmista pede pra que refrigere a alma dele, que seja refrigerada. Então esse refrigério, nós precisamos dele em todos os dias, em todos os momentos. Porque os dias não são fáceis, né, Cornélio? Agora, Cornélio, me conta essa história direito. Como é que veio, como é que surgiu esta motivação no seu coração? Claro que nada é dado ao homem sem que venha do alto de Deus. Mas como que surgiu isso? Porque é preciso comprar a ideia, é preciso aceitar o ministério, é preciso falar sim para Deus. Jesus disse sim, por isso nós hoje somos salvos. Muitos profetas falaram sim, outros teimaram, né? Jonas teimou, acabou no ventre de uma baleia, até que resolveu obedecer a Deus e ver que aquele não era o caminho. Paulo, Pedro, João, Deus mandou que eles fizessem uma coisa, fizeram outra, acabaram dando com os burros d'água, como diz no Estado Popular, mas voltaram atrás. Como é que foi? Como é que você disse sim a esse projeto de Deus? Bem, eu costumo dizer que esse ministério que o Senhor nos deu, ele começou aos 18 anos da minha mãe, Gabriela Dora Pereira, que deve estar me ouvindo agora, um beijo para a senhora. Mas eu tenho um carinho muito grande por ela, porque esse ministério começou aos 18 anos. Ela gostava de um samba, gostava de uma música, gostava disso e daquilo, né? Era, é claro, uma pessoa do mundo mesmo, mas ela entregou a sua vida para Jesus. Esse dia que ela entregou a vida para Jesus mudou o curso de toda uma geração, que podia ser uma geração de pessoas ruins, pessoas más, beberrões, adultos, o que fosse, né? Porque ela estava no mundo, ela ia semear isso, coisas do mundo. Mas não, ela encerrou aquela velha Gabriela para ser uma nova criatura no Senhor. Naquele dia, ela então muda o curso da sua vida e o curso das pessoas que viriam depois dela. A história começa na mamãe. Na mamãe. E ela levou a sério essa vida com Jesus Cristo. Criou os filhos nos caminhos do Senhor. Nós somos sete filhos. Eu me lembro que eu conversava muito com as suas irmãs, na volta da sua casa, Berenice, né? Isso, a Márcia. Eu ficava ali batendo papo, a Márcia, eu quero mandar um abração para elas, viu? Aqui quem está falando é o Peter, mas Peter é o seu dono, você vai lembrar de mim como o Júlio, né? O Júlio Carrido, que andava ali no conjunto, que ficava ali. E eu tenho o maior carinho pelas suas irmãs. A gente, eu acho que essa coisa do contato não define amizade, né? Sim. A amizade, ela é criada por Deus e é feita para a eternidade. Então, manda um abraço grande para elas, com muito carinho. Os seus pais, que são maravilhosos também, a família é muito receptiva.